Agora, você diz que um fiscal da CTA teria sugerido que passageiros empurrassem um ônibus. Me conta a história. Que história é essa? Porque você tem certeza que não houve confusão nessa sua avaliação? É, a gente pegou o ônibus às seis e vinte da manhã. Ah. Aí o primeiro ônibus quebrou. Aí eles mandaram um outro ônibus. O ônibus não pegava. O motorista pegou e passou o rádio lá pra CTA. Aí o senhor Antônio pegou e mandou os passageiros empurrar o ônibus. Como assim? O senhor Antônio é o fiscal? Isso, é ele que tava no rádio. Ah, você ouviu pelo rádio? Isso, aí eu perguntei e o fiscal, ele comanda e vai jogar o fiscal lá da CTA do rádio. Aí eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei, eu perguntei pro motorista, falei, quem é ele? Aí ele falou, o senhor Antônio. Que era o fiscal? Isso, muita gente perdeu a hora de serviço, muitas pessoas não vieram pra escola, porque a gente depende desse ônibus e não é a primeira vez que quebra. Tá certo, qual que foi a linha e que hora foi o incidente, hein? É o Jardim América das seis e vinte. É o Jardim América das seis e vinte da manhã. Isso. O fato aconteceu quando? Ontem. Ontem. Tá certo, Luiz, muito obrigado. Quer dizer, Nancy, agora eu entendi, né? Ele ouviu pelo radinho. Viu a instrução do fiscal do outro lado, né? É isso. Agora, o fiscal chama-se Antônio, tá certo ou não? Eu gostaria, viu, Aninha, que você tentasse um contato com a direção do CTA e, se possível, colocar o fiscal Antônio, que eu gostaria de perguntar a ele. Falou, ô Antônio, o pessoal ouviu você mandar uma mensagem pelo rádio? Os passageiros preocupados, porque era o segundo ônibus quebrava, e você simplesmente mandou que os passageiros empurrassem o ônibus. Se essa é uma atitude normal de um fiscal, eu acho que não, que você deveria ter demonstrado pelo rádio preocupação, dizendo, olha, segura aí que eu estou vendo aqui o que eu posso fazer pra poder ajudar, tá certo ou não? Porque tem alguns funcionários que, se realmente aconteceu isso, olha bem o que eu estou dizendo, hein, se realmente aconteceu isso, ou ele tem que ser reclassificado, qualificado, ou se não aceitar a requalificação, é meter o pé na bunda, porque essa é a grande saída.